E aí galera, sejam muito bem vindos ao canal do Rizão, eu vou tirar a câmera aqui porque fica ruim jogar Aurora de câmera. Aí, aí sim. Bom, último episódio, o que eu fiz? Ao final, o término do último episódio, nossa tem muita coisa que eu tenho que remover, eu removi aqui, eu criei a fleet nossa de defesa do sol, que nada mais é do que aquelas naves que nós estávamos construindo, que era a Pisa e a Vesúvio, que era o Missile Cruiser, 17 mil toneladas, está aqui. PPV, 78. Esse aqui, Auriga, não, PPV, 78. Pisa, 78 também. Os dois dão 78. E aí, o que eu fiz? Eu cheguei neles aqui, botei eles nessa fleet, né, fleet de defesa do sol. Ó, corrente on task force exercise. Então ele tá treinando. Eu posso tirar eles do treinamento? Posso, mas... É... eu tô deixando eles treinar porque eles treinando eles ficam melhores. Agora, deixa eu só ver aqui uma coisa, show surveyed bodies. Aqui, sumiu um pouco, show mineral concentration. Mas isso não faz pouca diferença. Asteróides with minerals only, with colonies only, shell survey points, no, no shell apparently, show water fleet coordinates, show minerals packets, não. Que é aquelas linhazinhas, ó. Que são essas aqui, ó. Mineral package to earth. Vamos remover. Show mineral paths. Hide surveyed location. Hide surveyed location são itens que já foram. Tentar dar uma melhorada, né. Isso aqui que vocês estão vendo, aqui, essa linha grande aqui, ó. É o missile control, né. É o nosso sensor. Pra onde a gente consegue enxergar um cara que vim, ou seja, da nossa fleet de defesa da terra, a gente enxerga aí 400 milhões de quilômetros. O que é o... o esperado. Vamos dar uma olhada aqui na terra. A terra. Nós estamos construindo um pouco de... Construímos um pouco de indústria, né. Mas... É... Nossa produção aqui de ordinência, que é mísseis, ó. A gente continua construindo aqui mísseis. Também aqui mísseis. Vamos construir mísseis um pouco menores aqui. Esses antimísseis aqui. Vamos construir mais mil antimísseis. Aqui. Vamos botar 50% aqui. E nós estamos construindo também anti-chip. Aqui. Os dois são anti-chips, mas esses aqui contam como antimísseis. Pequenininhos, porque eles são menores. O shipyard, eu mandei construir um shipyard comercial. Por quê? O que acontece? Esses meus shipyards aqui, eles são navais. Eles são pra naves de guerra. Então eles custam caro. E aqui nós estamos aguardando mais três terraforming. Uma outra coisa interessante. Vamos vir aqui em Proxion Prime. Ó. Nós já estamos com uma flit fazendo 0.1 atmosfera por ano. Por quê? Eu treinei um pouco de tecnologia de terraforming. Você vê que nós estamos aí em 74. Já passou um pouco de tempo. E aqui, ó. Nossa temperatura já está em menos 21 graus. Em Proxion Prime. A indústria de Proxion Prime está caminhando, ó. Construction Factory. Mine, tá vendo? Vou montar aqui 25%. Vamos ver se... Ele pega. Tira esse pau de aqui. Beleza. Bom. O Stockpile não tem nada. Mísseis. Não. O que eu tenho feito aqui? Eu até mandei aqui um... Um pouco, né? Nossa infraestrutura está caminhando aqui, ó. Está construindo algumas coisas. A gente tem minério. Tem bastante coisa aqui, ó. O estoque já está ficando bom aqui de itens. Por quê? Eu... A terra... Uma hora vai... Peraí, ainda tem bastante, né? Nosso Stockpile aqui, ó. Ainda tem bastante coisa de muito minério. Mas, por exemplo. Durânion. Acabou o nosso Durânion. E Neutrônion. Acabou. Nosso acesso a Neutrônion é muito baixo. O que significa que eu vou começar a... A tirar algumas coisas daqui. Vamos dar uma olhada na nossa indústria. O que a gente está fazendo agora? Access Lab. Automated Mine. Terraform Installation. E Terraform Installation. Civilian. Eu mandei os Terraform Installation para... Ganymede? Foi. Mandei para Ganymede. E estou botando o Oxigênio lá, ó. Botei o Oxigênio. Já está em 98% da atmosfera. Está 0.7. Quando eu tiver 0.7. Eu vou começar a botar... Antes eu já vou até deixar aqui. Safe Greenhouse. Que é para ficar legalzinho aqui de temperatura. Porque é muito frio o Ganymede, né? 146 graus negativos. Vai demorar muito tempo lá para melhorar. Mas eu larguei as instalações lá porque a nossa fleet de Terraforming está bem legal. Na verdade, é aqui que eu quero vir. Nas fleets. Fleet de transporte. Olha lá. Eu estou pegando um pouco de minério. Olha, já está voltando... Para minério. É. Olha, ó. Ele pegou 4.000 de Neutrônium. E está trazendo para a Terra. Uma coisa que achei interessante, né? É que demora muito, né? Muito, muito, muito. Bom, vamos olhar nossas pesquisas. Estamos aí com 42 laboratórios. 320 de ResearchP. Ou seja, até mim eu fiz um upgradezinho. E nós estamos fazendo aqui, ó. A Tokamaki Fusion Reactor. Então, assim. A Tokamaki... É uma categoria de motores. Animal. Animal. Porque assim, ó. Energy Power Propulsion. Nós fizemos depois do... Antes do Tokamaki, nós fizemos esse motor aqui. Eu não fiz ele ainda. Ó, Engines. Que é o Magneto Plasma Drive. O nosso maior é o Ion Drive. Só que eu pensei, meu. Já que nós estamos enrolados com um monte de coisa. Eu falei, deixa eu pular esse cara. O Magneto. E a gente já vai para o Tokamaki. O Tokamaki deve ser sinistraço. Não, eu melhorei algumas coisas aqui, ó. Não, não. Melhorei algumas coisas. Se a gente pegar o Magneto. Vamos pegar o Magneto. O Magneto Militar. Ó, sabendo como já melhorou aqui o consumo. 0.7 litros por engine por hour. E a gente pesquisou. Thermal Reduction. Signature 100% normal. 50% normal. Isso deve reduzir... Ah, deixa eu ver. Não. Redução da assinatura. Sem 50% do normal. Bom. Se a gente pegar aqui e botar o motor maiorzão. A gente consegue 800 EP. Nossa. Para um motor grande, né? De 50. Se a gente pegar um motor de 25, que é o que eu tenho usado para... Para a maioria dos... Dá 400 EP. E se eu vim aqui e falar, vamos aumentar a potência. Dá para ir para 1.7. Aí você vai para 700 EP. Só que aumenta o consumo em litros absurdamente. Agora se a gente falar de fazer um motor comercial. Motor comercial é... 50. E... A redução aqui é 50%. Olha lá. Motor comercial de 400 EP. Só que olha a eficiência dele. 0.62. Se eu mudar esse cara aqui, ó. Para a Ion. Ó, já cai para 300 EP. Ó, 400 EP. Olha o convencional quanto que dava. 5. Aí a gente foi para 125. 200. 300. E... 400. Que é o magnetoplasma. Provavelmente quando sair esse outro aí vai ser muito sinistro. Tem um laboratório disponível? Não. Já arrumamos tudo. Vamos cientista. Tudo mais. Belezinha. Mineral shortage de durânion. É, tá? Tá osso mesmo. Bom. Aqui? Não. Aqui. Neutrônium. A gente precisa disso aqui. Neutrônium. Bom. É... AXS. Bom. Esse cara aqui, ó. 1996, 97 aqui. Ele tem durânion e neutrônion. Numa quantidade boa porque ele tem AXS 1. Então eu vou colonizar esses dois caras aqui. Gipsy. E esse aqui. Esses dois aqui. Esses dois aqui. É... Cadê? Vamos separar aqui por função. Que a gente sabe que... Aqui, ó. Esse... Esse cara aqui. Na verdade, vamos olhar na terra. E vamos olhar quantos mass driver nós temos. Oito. Então tá ótimo. Então vamos vir aqui. Civilian. Mass driver. Supply 1. Supply 2. Vamos vir demandar aqui. Aí as naves comerciais vão levar pra gente. Aí, ó. Vamos demandar aqui. Aqui. Aqui nós vamos demandar automated miners. Deixa eu ver esse cara aqui. Neutrônio. Vamos dar uma olhada na terra. Como é que nós estamos de Minas. 132 automated miners. O nosso access de Durânio já... Cagou, já. Já tá 0.68. Todos os outros já tão ruins, tá vendo? 0.2, 0.1, não sei o que. É, já tá bem ruim já. O mesmo que eu acesso já vai... Ele vai piorando de tempos em tempos. Então eu já sei o que que eu vou fazer. Automated miners. 50 automated miners aqui. Supply. Mais supply. Vai cair pra caramba. A nossa mineração. Mas... Ela já não tá das melhores coisas. A gente vai tirar 100 minas daqui. Não tem problema. Vou botar aqui. Demanda 50. Demanda 50. Nossa indústria aqui. Na terra. Automated miners. Eu já botei mais 157 pra fazer. Então... Vai fazer uma boa. Tá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar esse cara aqui pra 20. Que é os laboratórios. E vou botar... O automated mining... Pra 40. Aí, beleza. A gente vai focar um pouco mais em automated mining. Perfeito. Tentar resolver o nosso problema de... De mineração, né? Vamos dar um... Nosso estoque de neutrônio 64, tá? Uma coisa que nada. E eu percebi que você não consegue mover as coisas de um sistema pra outro. Fleet de defesa do sol. Ok. Fleet de colonização. Caralho. Fleet de colonização. Vem aqui na terra. Move to. Load colonists da terra. E descarrega eles na... E Marte. Depois você volta pra terra. Resill. Resupply. E... Overhaul. Pra ele... Voltar a ficar com a moral boa. Olha a moral como tá ruim, tá vendo? Tá vendo? Ok. Tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui são... Colônias. Colônias não. São... Civilian Miners. Civilian... Ó. Saurium Harvester. Pra gente fazer os tankers. Completou. Shipbuilding Raid 560. Ótimo. Isso vai fazer com que os nossos shipyards. Construam mais rápido. E eu não vou construir mais nenhuma nave. A não ser as que a gente... Assim que sair o motor novo. Então, por enquanto eu vou aguardar. Ele já tá com duas naves aqui de defesa. É que eu tô querendo juntar um pouco de... Deixa eu ver aqui, ó. Neutrônio tá muito baixo o nosso. Ó lá. Automated Mind já tá pegando já. Ó, o Mass Drive já tá indo Rote. Shipyard. A gente precisava aumentar esse cara aqui pra 24 mil também. Talvez a gente consegue... Capacity Expansion. Assim que nós estivermos com pelo menos aí umas... Mais umas duas navezinhas. Maintains Problem. Deixa eu ver. Evento. Maintains Problem. BG Color. Vermelho. Sofreu uma falha. Os reparos foram feitos. Que consumiram 500 supplies. Essa é a nossa nave de... Nosso Missile Cruiser. Pisa. 410 de supply sobrando. Você vê que uma coisinha que é o Missile File Control. Ou 500 pau. Missile Shortage. Duraniu. É. Tem jeito. Duraniu nosso tá baixo. Vamos ver se a gente tem alguma outra... Colônia aqui. É. A gente não tá comprando nada de Vesta. Vamos andar aqui. Vamos ver como é que faz. 2 mil de produção anual. Outputs Complex. 500 mil. 5 mil de Wealth pra nós. Muito caro. Tem pouco... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui a Stefan. É. Aqui a gente também parou. Porque eles já... Estão no osso já. Shinnok aqui. Duraniu. Tamo comprando Duraniu deles. É. Boronid. Acabou. Também. Tá pagando 3 mil por Duraniu. Por mil de produção. Bom. É pouco. Eu vou cancelar esse cara aqui. E vou vir aqui em Vesta. E aí eu pago em Vesta 5 mil. E vai valer mais a pena. Porque a gente vai receber 2 mil e 800. Mercatium. Parou também. Porque, ó. Só tem Mercatium. O resto acabou tudo. Temple. Temple. Tá vindo Duraniu. E o Eurilion. Que beleza. Esse cara aqui a gente cancelou. Porque também tá no fim. Essa colônia aqui. Nossa. Olha essa colônia aqui. TC302. Vou comprar os minérios dele. Vamos. Mandar pra terra. Gifts. Humanos. Ah, tá. Não. Já chegou aqui em Gifts. Manda pra terra, Gifts. Ah, a gente vai comprar aqui desses caras agora. E esse mano aqui. Esse já tá meio... Sory ou não? Tá meio ruim. É. Beleza. Deixa eles produzindo. Como é que tá nossas linhas, ó. 78 naves. 52 naves. Cara, dá um trampo isso aqui, viu? Imagina se a gente tivesse que fazer, ó. A quantidade de gente que eles mandam de um lado pro outro. Aqui tá como source de colonos. Vou colocar destination. Destination. Vou deixar. Vou deixar encher essa porra aqui. Aí quando baixar mil aqui na terra, eu paro de novo. Aí deixo crescer. Eu quero preparar a gente pra se defender, porque eu tô iniciando a pesquisa de outros Jump Gates. Só que tá muito lento, porque é muito longe a pesquisa e tal. Aquela classe nossa de exploradora tá muito lenta. Tá muito lenta. Shield no beta. Manda no pau. Vou passar aqui. Produção do Assembly PDC Caboclo completa em Luna. Aí sim, hein? Demorou, hein? Ó, Luna. Tá com a construção de 114, porque nós temos oito produtores lá. E vamos ver como é que ficou a Protection Level, 192, Requested, 248. Ok. Civilian. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora? A gente tem que vir em Marte. Ah, por que Marte tá com... Por que Marte tá com essa proteção aqui? Ah, ó, o Actual Protection Level. Eu acho que tem a ver com os sensores que nós temos na Terra e com a Fleet de Defesa aqui, ó, do Sol, tá vendo? Que ela tá andando por aqui fazendo treinamento. E aí, por ela tá aqui, talvez isso seja um ponto... Ou... Vou vir aqui, militar. Military. Sensores. Sensores. Show. Active sensors. Ele tava mostrando aqui. Bom, de qualquer forma Eu não entendi muito bem Mas aparentemente Eu acho que as naves Militares nossas aqui no meio Estão dando Uma proteção, eu acho O próprio PDC Ele tem um range bacana, né? O PDC daqui, da Terra, ele pega em Mars Ele pega a Luna O PDC da Luna também pega É... Vê que eu tenho aqui Alguns PDCs que eu construí aqui Na Terra Automated Mine Tá lindo Vamos ver aqui Ó, já saiu daqui esses caras 10 civilian mine Ah, legal Já tá mandando pra Terra Glyphs Ah não, esses dois aqui Deixa eu ver Tá mandando pra Terra Esse tá Mas esses daqui ainda não tem Não chegou É Esse daqui não chegaram ainda Mas tudo bem O lance é que Demora mesmo, né? A gente tem um monte de PDC, Fleet, Terra Tá vendo? Então Tem um bocado de coisa aí Daqui tem que ser feito, né? Não tem jeito Ai, ai Vou falar pra você Que é trampo, viu? Controlar Ter um Império Intergaláctico Vamos ver Vamos ver aqui Em Proxion Prime Como é que tá Aqui as coisas Menos 18 de temperatura Oxigênio 0.5 Beleza Nossa, abaixou 2 graus Em 30 dias Ó, mineral shortage Durânio Durânio, durânio, durânio Mr. Tony Gamer Cannot be overhaul Porque ele não é Ele não precisa, né? Mas Por que que ele tá Reclamando de moral, né? Na hora de aflito De colonização Que é moral 51% Ó, mano Não entendi Então por que que eles Estão com essa merda De moral Tá, bom Esses caras São muito ruins Essa é a nossa Fleet de colonização Mas Deixa elas aí Na terra De bobeira Não tá atrapalhando A lua 376 milhões A Marte 261 milhões Tá bombando de gente Na Proc 1 Prime 49 milhões Porque a gente tá mandando Freneticamente Infraestrutura Tamo tirando toda a infraestrutura Que tinha em Mars E ó 37 mil De infraestrutura Vai demorar Muito Tempo Pra chegar lá Muito tempo Porque é Se a gente pegar aqui Os caras aqui Mano, mano Infraestrutura Tá vendo É pesado A infraestrutura Não dá pra você levar Muito por vez Ó Aqui Infraestrutura Infraestrutura Esse short Opa Tokamaki Fuel Ficou pronto Vamos ver aqui Sorium Harvester Energy Power Aqui ó Magnetic Continente Fusion Power Plant Não Esse aqui é outra geração Deixa eu ver Ah tá Internal Continent Fusion Ion Drive Base Engine Technology Nossa É isso mesmo? 40 mil? Tá com a porra Show Matching Esse cara aqui Vai demorar dois anos Essa pesquisa Porque precisa de 40 mil Anual RP 11 mil? Vai demorar quatro anos Não, três anos Praticamente Que é 11 mil 250 40 mil Que precisa Vamos remover dois laboratórios daqui 2 24 24 laboratórios Janeiro de 2078 Reduzimos a oito anos Vai dar três anos certinho De pesquisa Por isso que nós precisamos De mais laboratórios Comando Unit Decreasing Ship Scrap Scrap em quatro idades 20 laboratórios inativos Ah lá Ficou pronto Esse terraforming Ótimo Ótimo Então esses terraformings aqui Aguardando deploy Vamos separar esses três Dá um split Aí ele vai vir Aguardando deploy dois A gente vai pegar Esse cara aqui E vai pra onde? Proxion Proxion E vai pra Proxion Prime Ótimo Ótimo Dezessete milhões de litros De combustível Vamos ver quanto que a gente Tá fazendo de combustível Oito milhões de litros por ano Nossa Só dois milhões A gente tem na reserva Ai Parece que a gente Teve um Um administrador Que deu problema Nele aqui Nossa Olha quando a Sainment Deixa eu ver Ó A1 Vamos botar uns caras Mais jovens Que não tem Mining bônus Ó Sain Europa Olha que legal Isso aqui Esse era um cara Bom pra ficar Porque tem Mining Terraforming Bônus Population Bônus Esse cara aqui Esse Silvio Hum Deixa eu ver Proxion Prime Tá com quem? Ah não Isso aqui tá bom Já desse cara Europa Opa Ganymed 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 Não tem Um bônus Deixa eu ver Pera aí Ó Esse Silvio Aqui tem 15 De mine É melhor que o do Ganymed Então Vou mudar O administrador Aqui Aqui Conrado Assign Europa Ok Assign Hum Ok 25% de mining 20% de terraforming Ih Lasqueira Bom hein Bom beleza É isso galera Valeu Grande abraço E até mais O Tratando É isso Ó Ó Ó Tchau.